E a máscara está caindo aos poucos do humorista Nego Di. Em conversa com o Projota, ele foi muito desrespeitoso e assediou Carla Dias e Thaís Brás. O assunto já é o mais comentado no Twitter e na web. Todo mundo criticando e cancelando o humorista youtuber. Nego Di foi extremamente grosso e assediou as meninas mais bonitas da casa ao modo de vista dele. Em conversa com o Projota, ele diz que não pode ficar do lado de Carla e nem Thaís porque ele já quer tirar a flauta pra fora e bater tiriba, pois elas são muito bonitas. Isso foi um assédio desrespeitoso. A web toda está cancelando esse ato de Nego Di. E aí, galerinha? O que você está achando dessa polêmica toda do Big Brother Brasil 2021? Deixa aqui embaixo nos comentários e também já vai deixando aquele super like pro vídeo aqui do canal. Não é pelas atitudes de Nego Di porque ele merece sim ser expulso e preso.